Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre cor quente e cor fria, tá? Quais são as cores quentes? As cores quentes são, ó, os amarelos, laranjas e vermelhos e as cores frias, os azuis, os roxos, violetas, verdes, azulados, tá? Então, essas são as quentes e as frias. Aí você vai falar assim, mas e aí Silvia, e esse verde aqui? Eu vou falar pra você, ele é um verde quente. Por quê? Porque se você imaginar no disco cromático, aquele que a gente fez aí num outro vídeo, o verde, como ele é mais próximo do amarelo, ele é um verde quente. Agora, se ele é mais próximo do azul, então ele é um verde frio. Pra que que serve isso? Bom, isso serve pelo seguinte, Quando você tá pintando, ou quando você veste uma roupa, ou quando você, sei lá, tem que escolher cor pra se expressar de alguma forma, isso faz diferença assim. Por quê? Porque as cores quentes, elas traduzem a paixão, a raiva, né, os sentimentos exacerbados, que mais, o fogo, o sol, por exemplo, né, o amarelo representa o sol, vivacidade, que mais, ternura, enfim, são as representações, são as sensações que as cores quentes nos trazem, né, aquela felicidade, explosão de alegria, enfim, isso são as cores quentes. Já as cores frias, elas traduzem melhor sentimentos, assim, do tipo serenidade, né, calma, harmonia, coisas passivas que transmitem uma sensação de relaxamento.